Tá gravando e fala do Elixir! Tô gravando o vídeo de novo porque teve um download aqui, então eu cortei. Mas é isso, vamos clicar aqui, iniciar, iniciar e ver o que que tem nesse mundo novo do Ark 5, da Era Pêndulo, no Duel Links. Vamos lá, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve, compartilha com os amigos, tô em live no Facebook. Hoje, hoje dia 28, dia 29, dia 30 eu vou fazer muita live, então me segue lá na página pra você não perder nenhuma live e ficar por dentro das novidades o mais rápido possível, cara. Vamos lá. Tá, isso aqui é do bônus de login porque eu não entrei no jogo ainda, né? Mas tudo bem, eu abri o jogo ontem. E vamos lá, o que que a gente vai ganhar? Tá, vamos lá. Tá, beleza. Aqui, padrão, né? Todo mundo novo tem isso aqui, né? Um bilhete UR dos sonhos, SR, outro SR, UR e SR, né? É isso, né? Dois bilhetes dos sonhos, os dois são brilhantes, né? Porque tem esse raio assim, né? Tá, ok. A gente já vai ganhar já o R dos sonhos agora, 3 horas da tarde. Quem jogar agora, antes das 3 horas, como o dia vira às 3 horas da tarde, o dia do Duel Links ele vira às 3 horas da tarde e às 2 horas da manhã, tá? Tem coisas que viram em cada horário diferente, mas o negócio de bilhete assim vira... É esse horário que eu falei, né? Vamos lá. Tá, bora. Tá, as cartinhas aqui, mil gemas, as duas cartas que a gente falou que... É, pelo trailer que iam liberar pra gente. O que mais? O que mais? Opa, estrelas chegando aí, galera. Obrigado, hein? Tá. Ó a box, não... A box tem carta de mago negro! Tem carta de Evil Hero! Caralho! Meu Deus do céu! No! No! Essa box é uma estrutural de... Opa, obrigado pelas estrelas! Não deu pra ver quem é, mas brigadão. Selection Box, volume 1, super mini. Caraca, o nome tá muito burguesona. Pô, essa pestisinha. Nossa, velho! Veio muita parada louca, cara! Tem muita coisa pra gente pegar aqui, gasta de... Promoção das gemas pelas 50... Pra metade, né? Agora inclui essas boxes aqui. Tá. Marmano do céu, tá? Arquidemônio. Eccentrum. Hétero, Mago, Maligno. Raizer. Magicians Arc. Cara, pêndulo... Eita, caralho! Dá uma bugada aqui o negócio. Pêndulo vai chegar. Pêndulo chegou grosso, mano. Mas vamos ver. Vamos ver essas coisas daqui a pouco. Vamos ver como é que se... Battle Yuya. Tá, mundo Arc 5, tá? Tá, você também pode... Desbloquear as luzes do Boiligong. Aumentando o nível, né? Então, o Sawazaki... É... Sawakashi, né? Aquele menino lá dos atores lá, dos bagulhos lá. Ele é diferente, né? Introduzindo os nomes da divulgação. Pêndulo, sumo, tá? Tá, tem alguma coisa dando problema aqui. Tá, enfim. Vamos lá. Vamos lá, e aí? Tá, vai ter uma animação aqui. Bora. Hum! Nova caixa, né, cara? Meu Deus, cara. A caixa tá bruta, velho. Vamos lá. Pêndulo Genesis! Tá. Ó, tem exige na caixa. Ó, o Ordem Mali no Ouroboros veio. Beleza. Eu não lembro se aquele é o ca... Que isso? Que isso, mano? Quando eu me falo, tomem. Tomem as coisas que vocês queriam. Tomem as coisas que vocês queriam. Meu Deus, mano. A box tá muito louca. Nossa, cara. Tá, faça a invocação de um monstro nível 7 ou super-hoto do tipo dragão. É só fazer um... Opa, tem alguma coisa aqui. Gift Festival. Duel e receber recompensas, tá? Tá. Ah, tem um novo artigo, tá? Whatever. Acabou as coisas? Isso aqui eu não entendi. Gift Festival. É só fazer os duelos? Tá. 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 Tem as coisas escritas aqui. Eu tô com medo de perder muito tempo. Tá. Eu tô com medo de perder muito tempo aqui. O vídeo ficou muito longo. Mas vamos lá. A gente... Cara. O que é isso aqui? Isso aqui ficou fixo na tela, mano. Olha. É um negócio. Acho que não vai ter mais aquele caríbo, né? Se você quiser substituir o caríbo de alguma maneira. Cara, vamos dar uma olhadinha na box rapidinho. Eu sei que você... Eu sei que eu quero deslocar o mundo. O mundo arco foi, mas... Cara, tem uma nova selection box também, né? Vamos só olhar isso aqui muito por alto, assim. Muito por alto, rápido, assim, né? Tá. De repente a gente tem o Ouro Boros, o dispositivo Prato. E deve ter o dispositivo Ouro aqui em cima também, né? Certo. De novidade o R a gente... Olha, essa menina veio aqui, cara. Eu achei que ela não viria já de começo, mas veio. Tá. De pêndula a gente tem o Dragão de Olhos Anômalos. Entre os R e só. Nas SR nós temos esse sapo camaradista. Tem o Yosenjo Daibaki. O outro menino tá dropando o outro. Tem mais escorpião aqui, mas é raro. Cara, que box louca, mano. Eu trouxe aqui o Ouro Ardente. Né? Esse bicho aqui é o do coisa. Esse cara... Esse cara é o brabo? Esse cara é brabo. Não é brabo, eu pensei que era o que negava magia, mas não é o que negava magia, não. Tem o Anti-Utopia aqui também. Tá? Nossa, mano. Ó, veio aqui o outro. Temos a carta nova do Mago Negro aqui. O Mago Diébodo da Ilusão. Muito legal. Temos mais fusões aqui novas do Devil Hero. Cara, essa box tá, 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 tá hypada. Vamos ver se ela vai confirmar nela aqui. E o que que é essa mini... Mano, mini Super Selection Box. É a Konami querendo os bagulhos da gente, né, cara? Hum! Caraca, Konami não perde tempo, mano. Já trouxe aqui o Leviando, uma artwork diferente, mané. Mas são só 12 pacotes? Pô, é mini-mini mesmo aí, cara. Mini-mini mesmo, né? Dá pra pegar aqui as coisas fáceis, né? Ó, trouxe aqui os arquétipos da... Ah, legal isso aqui. Ó, pô, cara. Vou ser sério. Achei legal essa Selection Box. Tudo bem que tem a limitação de dinheiro ainda, mas pô, trouxe aqui, ó. As cartas de Ossênjo. As cartas da menina. Pô, ainda bem que eu não fui atrás da menina, mano. Porque eu tava faltando a terceira dela. Isso aqui, ó. Que depois eu vou dar uma zeradinha nessa box pra pegar as cartas, né? Mano. Show, cara. Aqui. Tá, depois eu vou ver tudo com calma aqui. Vamos desbloquear o Yuya. Tá, vamos desbloquear. Fica faltando ver o estrutural. Já que a gente viu tudo, vamos dar só uma olhada no estrutural. Cara, cadê? Magician's Ark. Tá. Vem aqui. Mago do Pulse do Dragão. Mago do Fosso do Dragão. Fênix, Deluxe, Camaritinho de Olhos Anômbos. Caraca, velho. Muita carta nova chegando. Não sei por onde eu vou começar jogando, velho. Mago do Olho da Arma. Esse dragão eu joguei com ele na outra coisa. Olha lá. Esse bicho aqui. Tá. Esse trói parece meio fraco. É que eu não vou ler os efeitos dos bichos por hora, não. Não vou ficar fazendo isso, não. Mas bora. Tá. Desbloquear. Tem que invocar um dragão de nível 7, correto? Correto? Tem que invocar um dragão de nível 7. Aqui estão as recompensas. Eu já ganhei essas recompensas? Deixa eu só ver aqui no coisa. Já tá tudo aqui, ó. Gamos 1500 gemas, né? 500 da box. 1000 daqui. Tá. Mano, muita coisa, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Quando eu não tô querendo que eu gasto minhas gemas. Calma. Eu vou gastar. Tutorial pêndulo? Não. Eu não vou fazer o tutorial pêndulo do Theolinks, não. Vamos desbloquear o Yuya de novo. Cara, dragão branco, né? O deck do Kaiba aqui faz isso, né? Acho que é só isso, né? Pra desbloquear o Yuya. A gente tem o deck do Kaiba aqui. Deixa eu só confirmar aqui, ó. Faça a invocação de um monstro. Nível 7. Superior do tipo dragão. Não é. O Kaiba aqui faz isso fácil, velho. O Kaiba faz isso fácil. Bora. Bate no Aigami aí, vai. Bate no Aigami aí. Ah, é. O tutorial que todos querem ver. Vocês querem ver o tutorial? What? Sério? Mas, pô. Eu já ensino... Eu tenho vídeo no canal ensinando vocês, mano. O vídeo tá bombando, mano. Então... Ó, pronto. Já invocamos o dragão. Só finalizar esse duelo e tá tudo certo. Tá, mais um dragão. É. Isso aqui vai acabar. Vai ser rápido isso aqui. Nossa, o que ele tá fazendo? Agora, só finaliza isso aí. Caraca aí. Ah, tá. Nossa. A Mac tá fazendo as plays super insanas dela aqui. Pronto. Acabou. Pronto. Pronto. A gente quer ver o quão ruim você acha que é esse tutorial. Tem um no canal. O do meu canal tá muito bom. Então, veja o do meu canal se você não entender pêndulo. Ah, que legal. O que é isso aqui? Faça esse duelo. Você obteve um presente. Tá. Ah, desbloqueio e a Sazaka. Como é que a gente... A gente fez o dragão, não invocou o dragão? Ah, desbloqueio e a Sazaka. Ah, desbloqueio e a Sazaka. Vamos pegar as gemas. É agora. E agora vamos desbloquear de fato ele. Sistema de dimensão de duelo. Padrão. Fusão. Sincro. Taxi. Pêndulo. Cenazinha do jogo. Do trailer, na verdade, né? Isso aqui é meio que o trailer deles, né? Me dá esse drag de novo não, hein, Konami? Vocês são o maior vacilão, mané? Porra, a gente faz os vídeos pra tu aqui. Porra. E fica de vacilação assim, mané? Que no Rio vocês já tinham rodado já, parceiro. Esse tipo de coisa não se faz, não, cara. Porra. Não tem vacilação pro meu lado, não, mané. Tá, vamos lá no mundo arquivo. Pô, ele quer que eu entre por aqui, mano? Não é tão mais fácil entrar por ali. Bora. Bora. Vou falar arquivo direto. Tá, vai ter animação aí, alguma historinha. Vambora. Bora. Duelista. Lendário. Desbroqueado. Conectando-se com Yuya Sakaki. Yuya. Bora. Vamos ver como é que o cenário novo é, o cenário do meu bonitinho. Olha, tem um palco ali no fundo. Yuya. A boneca é grandão, mano. Cheio do que a porra desse casaco gigante. Onde estou? Ah, já sei. Esse é o Duel Links. O novo mundo. Onde no Elixir existe todo mundo? Control. O cara fazendo mix. Eu duelo para colocar um sorriso no rosto de todos. Eu quero até mesmo meus oponentes se divirtam. E é por isso que eu duelo. É assim que eu duelo. Outra parada de um Duel Trainer. É só divertir e fazer as pessoas sorrirem. Ganhando ou perdendo? Eu sei que você colocou a dragão pelo... Ah, ele conversa com os bichinhos também, né? Acho que é padrão. A animação do bicho no Duel dos Linkados aí. É meio grande a animação dele, né? Vamos para a ação e eu darei um show que eles nunca se esquecerão. Você está comigo, Zuzu? Olha ela aí. Zuzu? Zuzu? Zuzu e eu viemos para esse mundo juntos. E agora? Onde ela está? Zuzu sempre esteve ao meu lado, me animando quando as coisas não estavam muito bem. Eu só cheguei até aqui por causa dela. Tá? Tenho que encontrar a Zuzu. Tenho que só desbloquear ela, parceiro. Calma, 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 calma. Não sei onde você está, mas prometo que vou encontrá-la. Zuzu! Cuidado para não ganhar a H, hein? Olha o Yuya aí, cara. Bora. Dragon Pendulo de Olhos Anômalos. Agora você pode usar Yuya e seu deck. Tá bom. Você obteve a habilidade da Yuya, aumentando o calor. Tá? Tá, vamos ver o que ele tem aqui de skill. De... Vamos olhar no cenário do mundo novo aqui, né, cara? Ih! Por quem aparece lá no fundo? É, a gente não vai conseguir ganhar gema aqui agora, mas bem da hora. É, aqui nós temos o negócio PVP. Tem que clicar aqui nas luminárias, né? É, ó. Aqui tem que clicar aqui no teto da loja. Ó, ganhamos coisas, ó. Legal, a loja parece ser uma felinha, ó. Tem vários mercadinhos aqui. E aqui é o... Não é que clica aqui mesmo? Aqui na lixeira. Ó, os gatinhos. Eita, o Dragon correndo, maneiro. Maneiro! E normal é como? O gato só sai da lixeira. Da hora. Da hora. Ó, o Yldo é o Skull aqui do lado. Beleza. O que a gente tem que fazer agora? Avançar as fases pra desbloquear os outros bonecos. Mas a gente vai ficar pra outro vídeo, outra coisa, outra vida. Vamos ver o level up dele. Ver as coisas dele. Tá, ele dá o hippie hipocamaratista aqui no nível 3. Nível 7, ele traz o camaradista de garra de prateadas. Nível 10, ele traz o dragão avançado de olhos anômalos. Uma versão de olhos anômalos já. Nível 11, ele traz o gongato. Olha que legal. A carta pêndula aqui, ó, tem um corte diferente, guys. Ela é retangularzinha, né? Não fica quadradinha igual as outras, né? Ó, isso aqui fica quadradinha aqui, ó. A carta pêndula fica retangular. Dá uma leve impressão de bug. Skills. Tá, essa skill ela divide com todo mundo, inclusive só o atalho, né? O Silvio. Nesse duelo adiciona uma zona de pêndula ao seu campo. Se você começar um duelo com um deck que tenha 12 ou mais 11... Uou! Então você já começa já com uma carta na zona pêndula? Mas que carta é essa? É. No início do duelo, adicione uma zona de pêndula ao seu campo. Acho que é isso. Já começa com uma carta pêndula ali, já, né? Entendi. Mais um hipopótamo, mais um cachorro desse, mais um avançado. Nível 20, ele ganha outra skill. Revolução dos olhos anômalos. Sabia, mano. A gente falou de sacanagem que essa skill seria pra transformar um no outro lá. E tem mesmo. Pode usar uma vez por quando revelar um card de monstro pêndula na sua mão, enquanto você não tem a card nas suas anôs pêndula. Altere um monstro cujo nome original seja dragão de olhos anômalos e falo dragão pêndula. Além disso, adicione uma zona de pêndula ao seu campo. Tá. Eu não tô entendendo esse texto, cara. Adicione uma zona de pêndula ao seu campo. O pêndula ao seu campo é meio estranho. Porque... Tá. Pra mim, parece. Não, você ganha uma zona extra, Renan. Ah, é? Eu ganho uma zona extra? Ah, entendi. Não é uma carta que eu coloco ali, né? É uma zona extra de... Ah... Ah, entendi. Obrigado, chat. Vamos lá. Mais um gato, mais um hipopótamo, mais um cachorro. É. Esse level up dele é meio estranho. Esse bicho eu não sei o que faz, tá? Na verdade, eu não sei o que... Metade desses bichos fazem. Ou quase todos. Não lembro. Vamos ver as duas vezes que eu citei. A traição da fase do L-Training. Pode usar dois mil pontos de vida ou menos. Se você tiver dois cards em sua zona de pêndulo, que sejam monstros, pêndulo, camaratistas. Monstros, pêndulo, mago ou monstros, pêndulo, zoologamone. Escolha um card em sua zona pêndulo e coloque-o com a face pra cima em seu deck adicional, tá? Ele sai da zona pêndulo e vai pra lá. Então você pode colocar em sua zona pêndulo um monstro pêndulo, cujo nome original seja Camaratista, mago ou alias de sua zona de monstros. Tá, pera aí. Tá, então você pega o bicho da zona de monstros e bota na área pêndulo, tá? Beleza, isso aqui tira um bicho dali e bota no extra deck. Tá, faz só uns ajustes no campo. Aumentando o calor é a skill dele, né? Nesse duelo adicione um mago observador. Tá, esses dois magos ao deck. Depois se você tiver dois ou menos dragões ao dançoneca, adicione um dragão... Ah, olha só, se você tiver dois ou menos... Tá, além disso você pode começar o duelo. Além disso, se você começar um duelo com deck, não tem... Além disso, se você começar um duelo com um deck que não tenha monstros, além de monstros camaratistas, adicione uma zona de pêndulo ao seu campo. Tá, mas adicione uma só. Agora que eu tô na dúvida, é uma zona pêndulo a mais que ele bota? Tá estranho. Vou fazer um duelo com isso aqui, cara. Ah, balões extras. Pode ser usado uma vez por tudo. Escolha a bexiga se maravilhasse o seu campo. Caraca, olha isso, velho. Olha, que loucura. Caraca, isso aqui, ó. Galera da antiga, mano. Ele tem skill pra interagir com a bexiga, mano. Tá. Ah, contemplador. Diz o duelo adicione uma zona pêndulo ao seu campo. Além disso, o seguinte efeito para ser usado apenas uma vez a partir do terceiro turno, se você tiver um mago, tá? Adicione um monstro pêndulo com a face. Para cima do seu deck adicional, a sua mão, tá? Bicho, sai de lá e vai pular. Até o final do turno, você não poderá invocar a card adicional na sua mão, tá? Além disso, você não poderá invocar a card adicional na sua mão, tá? Exceto invocação pêndulo. Então, você pode adicione o duelo com um deck que tem nove a mais monstros. Tá, beleza. Tem que ter as cartas aqui. Tá? Contemplador, esse pêndulo foi o que a gente acabou de ler. Duel trading reformado. Para essa zona, você tiver três monstros pêndulos de diferentes níveis. Adicione todos os monstros em sua zona de monstros ao seu deck adicional. Depois, jogue monstros pêndulo com a maratista e pá, 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 que pode ser invocada na sua zona normal. Dá a sua mão com um nível combinado igual a soma dos níveis... Nossa, que bagulho louco. Que bagulho louco. Entre a ação e invocação pêndulo, tá? Esse aqui é o padrão para todos eles. Isso é o padrão de sua animação da pêndulo ao seu campo. As habilidades do padrão de sete vazio se você começar um bêndulo que tenham doze ou mais monstros pêndulo. Caralho, doze monstros pêndulo, mano. Porra. Festival com a maratista, o ataque de todos os monstros com a maratista do seu campo aumenta para... Ganhar bônus de ataque, fusão ou advento. Poderá ser usado devolvendo um dragão pêndulo em sua zona de pêndulo e uma polimização ou um card atual na soma para o deck. Dependendo do card que você devolveu, você poderá adicionar um dos seguintes cards fora do seu deck a soma. Tá, você tem que devolver esse cara no campo, mais uma pole ou mágica de ritual. Nossa, tá, 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 tá. Aí eu adiciono... Ah, eu adiciono a fusão, né? Tá. Tá, adiciono a fusão dos olhos anômalos. Tá, aí o advento. É a diversão de ritual e dragão deles, né? Mas estranho. Mas não dá para adicionar os bichos aqui, que skill estranha. Mistura de pêndulo, poderá ser usado se você tiver dois cards na zona de pêndulo e dois monstros pêndulo com a face para cima. Coloque todos os cards... Tá, 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 tá. Peraí, coloque todos os cards em suas zonas de pêndulo com a face para cima. Tá, você pega os bichos da zona pêndulo e coloca lá. E... Coloque dois cards aleatórios com a face para cima do seu deck adicionado. Tá, é, tu troca, né? Tá. Tu troca. Mundo sorridente. Adicione um mundo sorridente a sua mão de fora do deck. Se você tiver essa habilidade, você puderá ser usado. Ah, tá. Caraca, você ativa a skill e ganha essa carta. É a carta que dá buff de ataque para todo mundo e todos. Louco isso aqui. Tá, last kill, legal. Ele tem last kill. Todos os protagonistas têm last kill, né? O Yugi, o Jaiden, o Yusei... Não, o... Tá falando alguma coisa aqui, eu acho. Opa! Valeu. Obrigado pelas estrelas, mano. Vamos lá, revolução dos olhos anômalos. Tá, pode ser usado uma vez por turno. Vamos revelar um card de monstro pêndulo de sua mão enquanto você não tem... Altere o mundo... Tá, é. Aí tem umas skills para trocar o dragão, tá. As skills dele... Não sei. São muitas skills novas com mecânica. Vamos fazer um duelinho com ele aqui, qualquer. Só para a gente entender como é que funciona a coisa. Porque eu não entendi esse negócio de zona pêndulo. Ele vai criar uma zona pêndulo no campo. Ele vai colocar a carta lá. Eu não sei, cara. Vamos fazer um... Vamos copiar um deck aqui. Salvar esse deck zerado. Eu nem... Esse deck dele ali eu vi muito rápido. Eu não vi se tinha algo legal. Tá, salvar. Copiar deck. Copiar outro deck para esse deck. Deixa eu botar um deck automático e zerar NPC. Que alguém deve ter aqui em algum lugar. Acho que os meninos do 5G's, né. Tem alguém do 5G's aqui que tem. Cadê? Esse cara aqui acho que tá. Tá com deck automático. Ah, isso aqui serve também. Bora. Tá, o cara só... Vou botar a skill aqui nele. A skill que ele tem. Aumentando o calor. Aqui. Tá, vai adicionar isso aqui. Tem negócio de zona pêndulo. Eu não entendi esse negócio de zona pêndulo direito. Bora. Salvar! 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 Tá. Caraca! Cansurou o nome. Nem sei que nome tava escrito ali, velho. Bora. Daqui a pouco o nome não vai deixar a gente botar nome nenhum, mano. Vamos lá. Esse deck de homem bateria é muito chato. Deixa eu refletar outro aqui, mano. Ó, tem uns NPCs novos aqui, ó. Caraca, essa menina tem cara de psicopata. Parece... Parece... Ah, tem outro aqui também NPC novo. É menininho. Caraca, mano. Que cara de psicopata aquela menina. Tá, tem um cara estranho aqui. O Henry... Tem mais do que de NPC novo aqui. Ó, tem um cara... Vamos bater nessa criança aqui. Nessa criança. Já estouramos os 20 minutos, cara. Mas é vídeo do mundo novo, mano. A galera vai entender. Bora. Vamos fazer um dueling com o Yui aqui. Tá. Aumento de calor. É, mas não falava o aumento de calor que se você começasse com um deck cagado, você ia criar o negócio da zona? Além disso, se você começar um duelo com um deck que não tenha monstros, camaradinha, blá, 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 adicione uma zona de pêndula ao seu campo. Tá estranho isso, cara. Será que eu não consigo usar a invocação pêndula? Caralho, já vi esse dragão na minha mão? Ó, que legal, mano. Ó, ficou uma abinha aqui. Da hora isso aqui. Só não sei como é que tá no celular. Eu vou colocar ele aqui de sacanagem na escala. Ah, primeiro... Ó, isso aqui é importante. Primeiro entra o bicho na direita, mané. Isso é importante. Ih, eu já fiz merda. Eu botei vocair esse cara aqui primeiro, desculpa. Tá. Esse ninja aqui, que esse ninja bate pra caramba, né. Loucura, velho. Comprar a carta aqui. Isso aqui faz o que, que eu não sei. Dá bônus de ataque, tá bom? É. Aqui a gente já venceu, já, né? Tá. É. Eu só não entendi esse negócio da escala, cara. Tem que ter os camaradinhas, mas ali fala que não tem os camaradinhas. Se você não tiver, se você não tiver, se a tradução tiver ruim ou eu tô com muito sono ali errado no começo. Mas beleza. A gente testa isso com calma depois. Vai ter outros vídeos aqui hoje. Tá. Ah, eu vou ganhar esses itens aqui conforme eu for jogando. Entendi. Entendi. Tá. Bem, galera. Esse é o mundo novo, então. A gente vai ver muita coisa nele aqui. A gente vai desbloquear fases. Eu vou desbloquear todos os bonecos, fazer um vídeo explicando todos os bonecos e tudo mais. E é isso. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. A gente tá em live aqui no Facebook, cara. Vamos continuar em live aqui. Vamos continuar desbloqueando o boneco. E é isso. Vem aqui pro Facebook assistir nossas lives. É. Vou botar o link aqui no primeiro comentário fixado. E você já pode ver esse vídeo aí. Coloca aí se eu falei alguma coisa errada nos comentários. Você ficou muito louco, cara. Muito louco mesmo. Mas vamos lá. Vamos lá. Que eu cliquei em algum lugar aqui sem querer. É isso então, galera. Valeu. Tamo junto. Dois vídeos lá e lá. E é isso. Fui. Bem. Tchau.